Ei, escuta! Vem aí o vídeo pra vocês verem como que tá muito legal. Bom pessoal, vamos lançar essa música aqui, Last Christmas, do Just Dance 2017, se eu não me engano. Deixa eu colocar aqui. Passos que tem giro, essas coisas que tem que trocar de posição, nós não iremos fazer, porque às vezes dá bug no Kinect e troca os personagens. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. É o que eu estou fazendo nessa. Não é her. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae! Moi, que é uma espalda!